Nova investida do governo Bolsonaro contra nós, a população. Dessas medidas todas que o governo anunciou, agora para passado os primeiros 100 dias, 18 medidas anunciadas daqui para frente, todas elas muito fraquinhas, de pouca importância, mas uma delas é central, é que ela retoma a questão da autonomia do Banco Central. Esse projeto de autonomia do Banco Central já foi proposto no governo Temer. O governo percebeu que não iria passar no Congresso e os setores conservadores empurraram com a barriga para ver se o novo presidente seria um presidente à direita e, sendo um presidente à direita, ele poderia fazer esta proposta de novo com o Congresso e tentar fazer passar a autonomia do Banco Central. O que é a autonomia do Banco Central? A ideia básica é o seguinte, a ideia básica é que o Banco Central não possa sofrer interferências políticas, que ele seja gerido por uma equipe que tenha funções muito bem delimitadas e que ele obedeça, portanto, uma política econômica que significa o quê? Tomar conta da inflação. Então, isso faria com que, em tese, passe governo, entre governo, saia governo, o Banco Central estaria ali vigilante para não deixar a inflação voltar. Não haveria interferências políticas de ministros, de políticos, deputados, nem mesmo do presidente da república. E, inclusive, a eleição poderia ser descompassada em relação ao Banco Central. Você poderia eleger um presidente e, depois, a troca do presidente do Banco Central seria pelos próprios mecanismos da política econômica. Bem, aparentemente isso é uma maravilha, tudo que a população que não entende absolutamente nada dos trâmites do que faz o Banco Central, quando ela escuta que não vai haver influência dos políticos, nossa, ela fica muito contente. Ela pensa que a questão da economia é uma questão automática. Então, o que estraga é a influência dos políticos. Mas a economia, apesar de ela ter uma grande autonomia, justamente por ela ter uma grande autonomia, ela quer escapar de uma vez da política. E ela quer funcionar a partir do quê? Ela pode sair da terra? Ela pode ficar autônoma e sair da história? Ela não pode. Então, se ela não está obedecendo à política, ela está obedecendo a uma outra política. Ou seja, a política do capital financeiro. O capital financeiro, ele não quer que tenha inflação. Por que ele não quer que tenha inflação? Porque ele ganha exatamente pela contenção da inflação. De que maneira? Ele ganha da seguinte maneira. Olha só o mecanismo feito pela autonomia do Banco Central, chamada política monetária do Banco Central. Olha só o que é dar autonomia para o Banco Central. Olha só o que ele faz com a autonomia. Ele não responde mais ao presidente e ele começa a fazer o quê? Uma tomada de conta da inflação cega. É uma tomada de conta cega da inflação. Por quê? Porque ele não está nem aí se o país está crescendo, se está tendo desemprego ou não está tendo desemprego. Ele fixa o olho só na inflação. O resultado é o seguinte. Para conter a inflação, ele tem um mecanismo. Taxa Selic. A taxa de juros. Quem que fixa a taxa de juros? O Copom. O que é o Copom? É um grupo de pessoas onde só tem, ou tem a maioria, a grande maioria, maioria mesmo, de setores do mercado financeiro. Então, essas pessoas do setor do mercado financeiro decidem o que o mercado financeiro quer ganhar. Então, põe os juros altos. Com juros altos, as pessoas não falam que elas querem ganhar muito. Elas falam apenas que elas querem controlar a inflação. Porque aí vai lá, você vai tomar empréstimo, não vem o dinheiro, não tendo o dinheiro, o que acontece? Não tem inflação. Você fica com menos investimento, a economia não roda, mas em compensação você não tem inflação. E vai aparecendo o desemprego aqui do lado, mas o Banco Central, autônomo, ele faz o policiamento da inflação. E solta o desemprego para o governo, que não consegue mexer no Banco Central para baixar os juros, porque o Banco Central ficou autônomo e não obedece mais o presidente da República e mais ninguém. Bom, mas se fosse só isso, não. Acontece que o Banco Central, autônomo, começa a se relacionar com os seus parceiros dos outros bancos. E como eles fazem parte de uma família só, que é a família dos banqueiros, inclusive eles saem da iniciativa privada e vão para a iniciativa pública e ficam trocando de ir para o banco público e para o banco privado. São, então, portanto, a mesma família, os mesmos economistas, as mesmas pessoas, os mesmos empresários, os mesmos banqueiros. Eles começam a fazer com que o Banco Central, por uma política monetária, aumente os juros, mas depois se pede para que o Banco Central resolva esse problema do quê? Da sobra de dinheiro em caixa dos bancos que não emprestaram por conta dos juros altos. Aí o Banco Central vai lá e pega esse dinheiro que sobrou, ele enxuga o caixa dos bancos, de modo que o banco não tenha prejuízo. Mas aí o banco diz para ele, tudo bem, você levou o dinheiro meu, quem leva dinheiro do banco, emprestou do banco. Então você agora está me devendo, eu sou seu credor, e eu vou botar juros nesta dívida. Que juros eu vou botar? Aqueles juros que eu mesmo determinei para a sociedade como um todo, que é alto. Só que ao contrário da sociedade, que não pegou o dinheiro, o banco pegou e vai ter que pagar. Quem vai pagar? Nós. Porque aí o Banco Central pula fora, e onde ele solta a dívida? Ele solta a dívida para o governo. E o governo tem que pegar o seu orçamento e pagar essa dívida do Banco Central. Olha só, ele é autônomo para fazer a besteira. Mas aí, depois, ele não se responsabiliza e chama o governo, porque é onde tem o orçamento. O Banco Central não tem orçamento. Então quem tem o orçamento na mão vai ter que arcar com esta dívida, que é uma dívida diária com juros altos, feita por uma operação que foi apenas para ajudar os bancos que elevaram os juros. Mas os bancos dizem, olha, mas se a gente soltasse ia ter inflação. Então a dívida se faz aí legítima, aparentemente legítima, porque ela se transformou aí num mecanismo econômico de contenção da inflação, mas na verdade ela se tornou mesmo num mecanismo de sugar o nosso orçamento para os bancos. E o que é pior? Quem são esses bancos? Ninguém sabe. É segredo, juro. Juro que é segredo. Se você vai perguntar para o governo, ele diz que por questão de segurança, e ele lança a mão de uma série de legislação que a gente nunca entende, ele não pode fornecer. Então você não sabe nem para quem você está devendo. Mas uma coisa é certa. O governo paga. A A A paga. E aí, do orçamento, 44% é a dívida. Vai, exatamente, do nosso orçamento, 44% é para pagar a dívida. É dinheiro da dívida. Resultado. O que se faz para pagar essa dívida? Diminui todo mundo. Daí a PEC dos gastos, né? Ninguém pode gastar mais do que deve. Do que deve o quê? Ah, do que deve aquela dívida que foi feita de maneira estranha. E aí todo mundo tem que piorar o serviço público, porque vai enxugando o serviço público. Vem a propaganda da mídia para dizer que o Estado está inchado e você acredita. Vem a propaganda da mídia dizendo que o Estado está inchado e não funciona, e você acredita, então eles privatizam. E tudo isso para ir empurrando dinheiro para a dívida. Não contente, o que eles fazem? O governo. Ele vai abocanhar a Previdência. Exatamente. Primeiro ele faz uma lei chamada DRU, que autoriza a ir tirando dinheiro da Previdência para pagar a dívida. Não contente, o que ele faz? Ele fala, não, eu quero tudo da Previdência. O que significa tudo da Previdência? Significa, todos esses livros que eu comprei aqui, tem imposto sobre eles. Sobre essa caneta? Sobre esse blazer? Sobre o que você come? Uma parte de todos os impostos vai para a Previdência e ela é superavitária. Então eles querem esse dinheiro. Eles querem pegar esse dinheiro da Previdência e jogar você para uma Previdência fictícia. Ou seja, uma capitalização onde você pega só você, e não mais o Estado, e nem mais o empregador, pagam a sua Previdência. E aí sobra mais dinheiro para eles pagarem de novo a dívida. Tudo isso faz com que desapareça o emprego, porque por juros altos o empresário não investiu, por conta de que quem enxugou a dívida, pegou dinheiro, mas não pode investir, senão aparece a inflação, então também não investiu, Estado não investiu, empresários não investiu. Todo mundo percebe que a economia está parada. Para onde vão os capitalistas? Para o sistema financeiro. Eles vão ir para jogar na Bolsa. Ah, mas as empresas deles vão falir, eles vão ficar com dó. Eles não ficam com dó. Por quê? Porque eles são capitalistas. Eles estão um pouco se lixando para suas próprias empresas. Eles vão ter o lucro. Eles pegam aqui o dinheiro e vão levar lá. Então, se o sistema de capitalização der dinheiro para eles administrar, eles vão levar lá. Se você desonerar a folha de pagamento deles, para que volte o emprego, eles não fazem voltar. Eles vão levar lá. Capitalista é capitalista. Tanto faz se ele é capitalista no produtivo ou capitalista no improdutivo. Ele vai onde o quê? Onde o capital chama. É o capital que é o sujeito da história, não os capitalistas. E muito menos nós, os trabalhadores. O que nós podemos fazer é tentar dizer para o capital nós vamos aqui fazer política contra você. Aí sabe como é que o capital responde? Vão nada. Por quê? Porque eu já fiz política antes que vocês. Eu já convenci o presidente da república a tornar o Banco Central autônomo. De modo que ele funciona para o sistema financeiro segundo esse esquema que eu acabei de falar. E eis aí para que serve a autonomia do Banco Central. É por isso que hoje após ficar sabendo que o Bolsonaro tinha devolvido para o Congresso de novo essa proposta de autonomia do Banco Central o Ciro se revoltou e falou se isso passar tem que sair na rua e quebrar tudo. Daqui a pouco amanhã vai começar. Aí o Ciro mandou quebrar tudo. Olha que vândalo. Aposto que vai aparecer uns tontinhos que não entenderam a expressão. Mas é que dá raiva mesmo. Dá raiva mesmo. Por quê? Porque o cara, o Bolsonaro, posou de macho o tempo todo. Eu sou macho. Eu comando. Eu sou... E não é. Não é. Não é macho. Baixou as calças e calcinhas para o capital financeiro na mesma hora em 100 dias e já botou a proposta para fazer com que o capital seja o sujeito da história. Ele próprio, presidente, não quer ser. Ele quer fazer balbúrda ideológica. Ele quer combater o tal do comunismo que não existe. Mas ele bancar o macho para fazer aparecer os empregos fazendo com que o Banco Central obedeça uma política que olhe para a inflação e ao mesmo tempo para o emprego ele não faz. E aí a gente precisa de um presidente realmente macho. Porque o que aconteceu? Aconteceu que esse debate vem lá do Fernando Henrique Carloso não para. Na verdade, desde 1989 essa história da autonomia do Banco Central vai e volta, vai e volta, vai e volta e agora chegou a hora da onça beber água. Tem que barrar isso. E até é bom pegar nessa hora mesmo para barrar porque como hoje ficamos sabendo que o Maia e seu pai César Maia estão envolvidos com a Odebrecht isso já enfraquece também esses lacais do Bolsonaro e a gente vê se a gente barra essa desgasta. Mas para barrar você precisa ter esta informação que eu simplifiquei aqui didaticamente para você poder explicar para as outras pessoas que é uma sacanagem imensa autonomia de Banco Central. Banco Central tem que estar em função do presidente e o presidente tem que falar para o Banco Central olha para a inflação mas também olha para o desemprego ou seja controla essa taxa de juros para haver desenvolvimento e não me faça essa política monetária aí né de dívida de fazer pagar uma dívida que está aí sem auditoria e está aí rodando todo dia se a gente não sabe se é legítima ou não não sabe nem se é ilegal porque uma parte dela é espero ter explicado isso para vocês e aí vocês perceberem que já há uma outra batalha na política brasileira uma outra batalha no Congresso que a tentativa de nós fazermos com que a política valha de novo e a economia não se desloque tanto do jeito que ela se desloca no mundo todo aí vamos falar para você ah mas o Banco Central americano é autônomo autônomo aqui ó ele é autônomo porque na verdade ele tem um cronograma de ação mas o cronograma de ação dele passa pelo Congresso então é autonomia entre aspas não é o que está se propondo aqui bem por favor dá o like por favor passe isso para frente mais um instrumento para vocês pensarem mais uma questão importante importantíssima e portanto se inscreva no canal acione o sininho se quiser colaborar financeiramente tem três mecanismos aqui gente não pense que nós estamos nadando sozinho não nós estamos fazendo um grande movimento e vocês estão na trincheira aqui comigo eu estou 24 horas aqui na frente da trincheira mas vocês estão ali juntinho tá daqui a pouco volt tchau 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 Obrigado.